Em 30 de abril de 2021, o rover Perseverance da NASA fez história como a primeira espaçonave a registrar sons de outra espaçonave em outro planeta. Durante o quarto voo do Ingenuity, um microfone incluído no instrumento SuperCam, a bordo do Perseverance, captou o zumbido das pás e o barulho do vento. O áudio é gravado em mono. Os cientistas tornaram mais fácil de ouvir, isolando o som da pá do helicóptero de 84 Hz, reduzindo as frequências abaixo de 80 Hz e acima de 90 Hz. e aumentando o volume do sinal restante. Algumas frequências foram cortadas para realçar o zumbido do helicóptero, que é mais alto quando passa pelo campo de visão da câmera. O Ingenuity da NASA se tornou a primeira aeronave na história a fazer um voo motorizado e controlado em outro planeta, em 19 de abril de 2021. Claro que vamos deixar o áudio na íntegra para você a partir de agora. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti